Item de número 11, processo 48500-003882-2011, dígito 11. Resultado da audiência pública número 72 de 2011, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para alteração dos submódulos 9.3 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET e proposta de abertura de nova audiência pública para submissão dos submódulos 9.3 e 10.4. Relator-Diretor Reivi Barros dos Santos. Em 24 de maio de 2011, a resolução 435 definiu a estrutura do PRORET e relacionou seus submódulos no anexo 1. Por meio da nota técnica 135-2011, a SRT propôs a submissão da audiência pública das minutos de submódulos 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 10.5 do PRORET. Em 6 de dezembro de 2011, a diretoria aprovou a instauração da audiência pública 072 na modalidade de intercâmbio documental no período de 8 de dezembro de 2011 e 10 de fevereiro de 2012, com vistas a colher subsídios e informações referentes aos submódulos 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 10.5 do PRORET. A SGT, por meio da nota técnica 385, apresentou o resultado da audiência pública 072, referente ao submódulo 9.3 do PRORET e propôs a abertura de nova audiência pública para submissão das minutos de submódulos 9.3 e 10.4 do PRORET. Em 28 de novembro de 2016, o processo foi redistribuído, tendo em vista que estava sobre a relatoria do ex-diretor Edivaldo Alves de Santana. Em 6 de dezembro de 2016, a diretoria aprovou a instauração da audiência pública 082 na modalidade de intercâmbio documental no período de 8 de dezembro de 2016 a 31 de janeiro de 2017, isso com vistas a colher subsídios e informações referentes ao submódulo 9.3, reajuste anual da receita das instalações sobre a responsabilidade das concessionárias de transmissão e 10.4, reajuste da receita das transmissoras do PRORET. Por meio da nota técnica 177, de junho de 2017, a ETSGT apresentou o resultado da audiência pública 082 e encaminhou as minutos do submódulo 9.3 e 10.4, com vista à aprovação por esta diretoria. É o relatório. Procuradoria. Bom, pelas mesmas razões que já foram expostas nos itens anteriores 10 e 9, a Procuradoria entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Na audiência pública 082, foram recebidas 45 contribuições de 10 instituições, conforme está descrito aí no quadro 1. No quadro 1, nós temos as instituições que colaboraram na audiência pública com o submódulo 9.3 e 10.4, também de caráter geral. E dessas contribuições, nós fizemos uma síntese dessas análises das contribuições, sendo que no submódulo 9.3 foram aceitas duas, parcialmente aceita uma e não aceita 23. E com relação ao submódulo 10.4, não foi aceita nenhuma, parcialmente aceita também nenhuma, e não aceita uma. Os submódulos 9.3 e 10.4 ProHector oficializam procedimentos já adotados no processo de ajuste da RAP e preenchimento de lacunas procedimentais. Na minuta do submódulo 9.3, apresentada pela SGT, após análise das contribuições e redação referente à parcela de reajuste, APA, a revisão foi alterada de forma se adequar à resolução 4.4.3 de 2011, bem como para incluir alterações que permitissem maior clareza o texto. Das contribuições não aceita, destaco a forma de atualização da parcela de ajuste, APA, para as concessões que não possuem o procedimento definido no contrato de concessão. A minuta do submódulo 9.3 estabelece que, para as transmissoras cujo contrato de concessão não prevê a forma de atualização da APA, essa deve ser atualizada somando-se as diferenças mensais entre os duodécimos da RAP estabelecida pela ANEL e os valores dos avisos de crédito emitidos pela ANS e esse total atualizado na referência do ciclo I-I1 para a referência do ciclo I. Houve contribuição propondo que essa atualização seja mensal, isto é, as diferenças mensais entre os duodécimos que seriam atualizadas no mês que ocorreram até a referência do ciclo I, porém, a SGT apresentou a nota técnica 177, em 2017, um exemplo que esclarece que a forma de atualização mensal proposta na contribuição não atualiza adequadamente a APA. Além disso, essa solicitação já foi analisada no âmbito do processo 41.500.0469.03.2067, quando foi interposto o recurso da administrativa em fase da resolução 1.559.2013 e foi indeferida aposta à diretoria. Também destaco que é uma contribuição referente à secção 5.6 do submódulo 39.3, que trata da redução da RAP, das instalações licitadas, 50% a partir do 16º ano de entrada em operação comercial, para as transmissoras que possuem essa previsão em seus contratos de concessão. São, ao todo, 60 concessões que possuem essa cláusula, sendo que três delas já tiveram redução e outras sete terão redução no próximo ciclo. Na proposta da SGT, a RAP somente para o ano de redução teria um valor flat equivalente àquele, devido com a aplicação do degrau, isto é, a transmissora receberia uma RAP equivalente e não perceberia a alteração de sua RAP dentro de um mesmo ciclo. A SGT defende encaminhamento, uma vez que a RAP é uma receita anual para recebimento pela transmissora durante o ciclo tarifário. O argumento é que a transmissora não recebe exatamente a RAP homologada anualmente pela NEO, e sim o que é arrecadado via tarifa, que, por sua vez, é calculada uma vez ao ano, considerando a receita anual de todas as transmissoras. Ou seja, não há alteração da tarifa durante o ciclo e as eventuais diferenças são ajustadas no ciclo subsequente por meio do mecanismo de IPA. Esse tratamento proposto na minuta do PRORETO já foi dado para as transmissoras que tiveram redução da RAP no ciclo 2016-2017 e foi objeto de recurso administrativo contra a resolução 2098-2016, que foi indeferido por essa diretoria. Por fim, destaco a secção 5.7, módulo 9.3, que trata da concatenação do recebimento dos encargos de conexão referente às DITs de uso exclusivo e da atribuidora com a data do reajuste ou revisão da atribuidora usuária. E, conforme o procedimento apresentado, a transmissora deveria iniciar a cobrança do valor da RAP desse tipo de DIT em data concatenada com o ajuste ou revisão da atribuidora. Esse valor será atualizado para a data do reajuste ou revisão da atribuidora pelo índice de contrato da transmissora. Houve contribuição no sentido de que a RAP concatenada fosse atualizada pelo índice de contrato e remunerada pelo OCO vigente. Porém, a SCT argumenta que não há previsão legal para remunerar essa receita pelo OCO, com o que eu concordo. Além disso, esse procedimento visa uniformizar o tratamento dado às DITs de uso exclusivo de distribuidora, dado a um tratamento que já é adotado há anos. Diante dos postos que constam no processo 48.500.03.03.03.08.82, barra 2011, dígito 11, voto pela aprovação do submodo 9.3 e 10.4 pro reto na forma da minuta e anexa. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo, então, que a diretoria decidiu pela aprovação dos submodos 9.3 e 10.4 do PRO-RETE. Próximo item.